Salve Rapa, aqui é o Ferrez, espero que vocês estejam bem. Deixei o tripé lá na editora, então vou estar segurando aí, não reclamem comigo por favor da oscilação, beleza? Lembre que é um tiozinho já de mais de 44 anos, então tem hora que dá umas balançadas mesmo, não tem jeito não. E hoje eu pensei a gente abordar aqui uma questão foda, que eu sempre fico refletindo sobre ela, que é quanto a gente vale, quanto você vale, quanto eu valo. Essa coisa do valor, e essa questão do valor, se existe valor por pessoa, o mercado tenta colocar valor nas pessoas, e muitos valores às vezes não são financeiros, os valores são pelo que você sonha, pelo que você almeja, ou até pelo que eles acham que você vale naquele momento, que é uma coisa louca, principalmente na questão familiar, a gente tem muito esse momento, que é quanto você vale naquele momento, para a sua família, ou para os seus amigos, tirando a parte de amizade verdadeira, mas deixando a parte de sistema mesmo, do que a gente vive, dessa cobrança toda, do que a gente tem que estar alinhado no dia a dia com as outras pessoas, Então é muito louco você pensar, quando a pessoa compartilha um desejo, principalmente um jovem, quando ele compartilha um desejo com você, de dizer que quer ser isso, quer ser aquilo, quer se tornar um escritor, um músico, um pintor, qualquer coisa que tenha relacionado com o dom artístico, ou até na área de humanas mesmo, o cara quer ser aí, ou na área de humanas, ou na outra área que você quer ser aí um advogado, quer ser um promotor, quer ser, sei lá, e aí você vai compartilhar isso, e as pessoas geralmente até te colocam para baixo, falam que isso não é para você, que isso é impossível, né mano, ou te dão aquele famoso conselho, que às vezes não serve para nada, que é o cara falar, não, mas por que você não tenta tal coisa, entendeu? E eu acho que eu posso somar um pouco nessas ideias, porque literatura sempre foi um negócio muito desacreditado, a arte é uma coisa desacreditada, principalmente quando você está em uma comunidade que não tem acesso a essa arte, então você imagina, se você está em uma classe média, que tem as livrarias ali perto, tem leitores, escritores ali, já é difícil, né? Imagina dentro da quebrada que não tem acesso à livraria, que não tem acesso a isso, e você querer ser escritor, né mano? Você não quer nem vender livros de outros autores, você quer ser escritor, você quer construir a história, controlar a narrativa, ser o roteirista do seu destino, tá ligado? Então dentro disso tudo, tem muita gente que desacreditou, como em várias histórias que estão aí do outro lado com vocês, e eis que deve ter muita gente que está desacreditando nesse momento de vocês. E eu queria colocar aqui que é o seguinte, rapaz, o sonho, ele é sonho enquanto você está deitado, e ele é bom, é bom você sonhar, é bom você, tá ligado, abrir os seus horizontes, pensar no que você quer deixar de legado nessa terra, né? Não só de ganhar aquele dinheiro por aquele tempo, porque o que a gente está questionando aqui não é nem a questão de entrar numa profissão para você ganhar o seu dinheiro. Eu vejo muita gente questionando quando fala, ah, mas esse curso que você está fazendo aí de piano, ou levando sua filha no curso de piano, esse mercado é um mercado tal, tal. Eu falo, irmão, não estou preocupado com o mercado, eu estou preocupado em minha filha, em eu aprender mais uma cultura, a gente aprender mais uma cultura, tá ligado? Porque é assim que os valores eram antigamente, né mano? E não sou conservador, nada, só pensar no passado, mas os valores eram assim, você chegava na casa de uma pessoa, se a pessoa tocava um instrumento, ela tinha um valor, né? Porra, mano, olha o cara sabe tocar um instrumento, olha essa menina, ela sabe tocar um piano, sabe tocar um violino, né? E hoje tem que ser atrelado com profissão, tudo tem que ser atrelado com profissão, você não pode ter um hobby, você não pode colecionar alguma coisa que não tenha interesse. Você vê aí quando um cara mostra a coleção dele, tem que sempre falar o valor, por isso que eu não mostro minha coleção de nada, os originais que eu tenho aqui dos artistas nacionais, a coleção que eu faço de algumas bandas, de alguns grupos, porque sempre a pessoa já vai lá e pergunta, mas quanto vale isso aí? Você vai mostrar aqui um brinquedo, uma coisa afetiva pra você, que nesse dia eu falei pra um amigo meu, isso aqui pra muita gente é um pedaço de plástico, mas pra mim tem uma história, porque esse pedaço de plástico foi comprado quando eu era pequeno, junto com a minha mãe ou com o meu pai, então tem uma história afetiva. Não tem um valor intrínseco que você tem que dar ao material, tá ligado? Eu acho muito louco isso, quando qualquer matéria já aborda logo o valor da coisa. Não, isso é uma coleção de 70 mil volumes, que vale mais ou menos 400 mil reais. Cara, que besteira, mano. Que besteira. Vale pra você, não quer dizer que ninguém vai pagar por aquilo. Não quer dizer o que você pagou, barato ou caro, que alguém vai pagar também. Entendeu? Então essa coisa do valor, mano, ela tá muito ligada aí no pessoal de cada um. É você que tem que dar valor pras coisas que estão à sua volta e o que você quer construir, tá ligado? O que você quer deixar de fato pro amanhã. Eu, quando eu montei esse canal aqui, a ideia principal é questionar, levantar dúvidas, eu aprender também. A gente tem que aprender muito, mano. Tá ligado? A gente tem que aprender a todo momento. Esse canal foi feito pra isso, pra poder as pessoas também me darem a oportunidade de eu não ali ficar cinco, sete dias num texto pra poder a pessoa ler muitas vezes e eu trocar uma ideia reta aqui e não ter que ter esse trabalho de escrever sete, oito dias às vezes num texto, sabe? Então facilitou. O YouTube facilita essa transmissão aí, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, ela traz vários questionamentos também, questionamento de exposição. Quanto vale a sua exposição, né? Tem autor que fica mais escondido, tem músico que é mais escondido, tem músico que é escondido porque não tem conteúdo e tem outros que são escondidos porque decidiram, não são bons em algumas mídias como o próprio YouTube aí. Você tem que saber trocar ideia, você tem que se expor, né? Muitas vezes. Então também é um preço, né? Qual o valor de se expor? Alguns views, né? Alguns centavos vindo dessa plataforma? É muito louco, assim. Dá pra gente pensar de várias formas. Mas o foco do vídeo de hoje é principalmente quanto você vale, né, mano? Qual é o tamanho aí e o valor desse sonho, dessa postura que você tem? O que você, de repente, abandonaria por esse valor, né? E qual o tipo de valor que você quer? O valor financeiro ou o valor afetivo? O valor de estar bem com você mesmo, de ter o seu tempo melhorado, né? De não jogar o jogo do sistema, um jogo que foi criado por outros. e que muitas vezes nesse jogo não tem a palavra felicidade junto. Não traz essa palavra. Essa palavra não pertence a muitos atributos aí de ganhos, né? A prêmios, a cargos, ofícios. Então eu conheço muita gente realizada no seu cargo, na sua aparência, no seu físico. E não é realizada verdadeiramente no que ela queria fazer. Não é realizada no legado que ela queria deixar. então ela está na passagem do sistema, tá ligado? Ela está fazendo exatamente o que o sistema quer. E o sistema, ele tem vários ângulos, né? Ele tem várias propostas diferentes, mas todas deságuam na mesma coisa. Que é você ser feliz muitas vezes imaginariamente, é você ser feliz no Instagram, ser feliz no YouTube e ser feliz para o outro. Você ser bem realizado para o outro. Manter aquela imagem e olha o que eu vou te falar, rapaz, tem gente que mantém essa imagem 20 anos de pseudo-felicidade só para o outro. Só para agradar o pai, a mãe, o vizinho, a vizinha, o irmão, a irmã, alguém que bateu nele quando era pequeno ou nela, sabe? Eu sei porque muitas vezes a tentação vem por esse lado, você fala, pô, eu vou construir esse tipo de imagem e isso vai agradar muito mais gente. Aí depois você pensa, mano, mas isso aqui é verdadeiro comigo? Isso é real comigo nesse momento? Eu estou sendo real? Então assim, eu até tomo umas pedradas, até sofro uns boycotes, mas eu tento sempre ser real comigo. E quando eu fiz o jogo do sistema, quando eu entrei nesse jogo de alguma forma, depois o arrependimento vem a milhão. Você fala, mano, eu deixei de ser eu ali naquele momento. Eu deixei de falar o que eu acreditava, eu deixei de ser o que eu acreditava para me permitir ser aceito, para me permitir ser editado, para me permitir ser maior divulgado, abranger mais gente de repente, sabe? Então toda vez que vinha um jornal que falava, não, vira ali, vira ele para aquela favela e vamos tirar foto naquela direção, abre os braços e tal. Isso quando eu ia embora levava um pedaço de mim, tá ligado? porque não era isso que eu queria mostrar daquela forma, eu não queria ser editado daquela forma, eu queria que as coisas que eu falasse de literatura e a imagem que eu transmitisse de literatura, e de informação, e de periferia e tal, ela fosse reflectiva e não fosse editada dessa forma, tá ligado? Por gente que muitas vezes não entende o que a gente passa. Então, Rapa, eu acho que o principal aí do vídeo, sem querer resumir o conteúdo, porque a gente sempre tem que falar em pouco tempo, né? E um texto abrange mais coisas, por isso que eu escrevo, mas reflita nisso, mano. Sempre pense se você está sendo verdadeiro com você, se você está de fato vendo qual é o seu valor nisso tudo, se o seu valor está sendo medido somente pela parte financeira ou está sendo medido pelo que você quer passar. Muitos amigos meus aí que têm negócios, a gente sempre troca ideia, desde o pequeno comerciante ali do bar, do restaurante, até o grande empresário, quando a gente conversa, eu sempre falo isso, mano, esse negócio de escalar, escalar e aumentar e fazer o outro acreditar que você está a milhão, isso é foda também, tá ligado? Isso é uma armadilha fodida, porque você deixa de sentir a emoção de receber aquela questão, de construir aquilo, e o empreendedor, ele vive para construir, assim como o artista também vive para construir, o verdadeiro empreendedor, assim como o verdadeiro artista, ele vive para construir algo, para deixar um legado, tá ligado? Para deixar uma importância, e de repente, esse é o valor que ele quer deixar, esse é o impacto que ele quer gerar nas vidas, entendeu? Então, sei lá, fiquei pensando nessa questão aí hoje, principalmente porque se deixar, o sistema leva a gente por outros argumentos e por outras falas, e a gente acaba um dia acordando aí com 50, 60 anos de idade, olhando para o espelho e falando, caracas, eu vivi outra vida, tá ligado? Então, se inscreve no canal, por favor, deixe seu comentário aí no vídeo, tá bom? E a gente fala mais disso mais para frente. Axé para vocês na caminhada, tamo junto. Tchau. 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 Obrigado.